Existe uma grande mentira a respeito do mercado financeiro de que quem opera mil, opera um milhão. E que o fator que existe da diferença entre operar mil e operar um milhão é apenas o fator psicológico. Isso é uma grande mentira e eu vou te falar disso nesse vídeo. Mas antes, solta a vinheta. Fala, trader! Aqui é a Diógenes com mais um vídeo pra você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero te falar de um assunto muito importante pra te ajudar a lidar com o aumento de capital na sua conta. Vou te trazer um pouco do meu método, como eu ensino e como eu faço na prática e como eu ensino pros meus alunos a fazerem isso de forma gradativa. Vou te falar dos desafios de aumentar, de como você pode aumentar e do desafio psicológico, técnico, operacional no que diz respeito ao aumento do capital na sua conta. Não é algo tão simples quanto parece. E quero desvendar com você um mistério ou um mito que se diz a respeito do mercado financeiro de que a diferença entre operar uma conta de mil dólares, uma conta de um milhão de dólares é apenas o fator psicológico. Isso não é verdade. É normal que você comece uma conta com um valor X e depois com o passar do tempo essa conta vai aumentando. E a partir do momento em que você ganha consistência, em que você se sente mais tranquilo pra operar, é natural que você queira colocar mais dinheiro. Afinal, você vai ganhar mais dinheiro se você depositar, tiver mais dinheiro na sua conta, em termos de porcentagem. Se você fizer 5% sobre mil, você vai estar ganhando 50 dólares. Se você fizer os mesmos 5% sobre 100 mil, você vai estar ganhando 5 mil dólares. A porcentagem se mantém, mas o seu poder aquisitivo é completamente diferente. Então é natural que assim que o trader começa a identificar, começa a perceber que ele é capaz de gerar resultado no mercado financeiro, ele quer botar mais dinheiro. E aqui existe um grande parênteses, uma coisa muito importante. Primeiramente, como que nós devemos, como que você pode ou deve lidar com esse fator do aumento do dinheiro? Em um primeiro aumento é o seguinte, eu recomendo pros meus alunos, eu sempre digo uma coisa. Olha só, começa pela conta demo. Cara, você não tem a menor necessidade de dar murro em ponta de faca. Essa é a expressão, tá? Você não tem necessidade de você pegar o seu suado dinheiro que você trabalhou tanto, que você se esforçou, vendeu um pedaço, horas da sua vida, pra você ganhar aquele dinheiro e dar pro mercado de mão beijada. Isso não faz o menor sentido. Então, antes de você ir pra conta real, você deve começar a conta demo. O que isso quer dizer na prática? Pra que serve uma conta demo? A conta demo serve pra você aprender como é que funciona a plataforma, pra você aprender como é que funciona, como manusear os gráficos, mas também serve pra uma coisa que eu vejo pouca gente falando. A conta demo serve para você identificar os dados estatísticos do seu modelo operacional. Veja bem, se toda vez que o preço bater num suporte e fizer um padrão gráfico, um pin bar, vamos dizer, você comprar, ao longo de 100 operações, você vai ter uma taxa de acerto. Você vai ter a quantidade de operações consecutivas positivas, quantidade de operações consecutivas negativas. Você vai ter rentabilidade, você vai ter relação risco-recompensa. Ou seja, a conta demo serve pra você identificar esses elementos importantes da sua metodologia de operar. Se você não tem método, se você não tem métrica, se você não tem estatística, fica muito difícil até de você desenvolver a confiança pra operar da forma correta. Então, olha só, eu comecei aqui falando de você ir pra uma conta real maior, mas antes de ir pra uma conta real, seja do tamanho que for, você precisa descobrir se a sua estratégia funciona. Você precisa descobrir se o seu plano de trading, se o seu modelo operacional funciona. É por isso que o primeiro passo é conta demo. Algumas pessoas falam mal de conta demo, que a conta demo não serve pra nada, que serve apenas pra você aprender como a plataforma funciona, enfim. E eu discordo totalmente. A conta demo é extremamente útil, é uma ferramenta poderosíssima pra você ganhar confiança na estratégia. Veja bem, a estratégia, ou plano de trading, é um conjunto de regras, um conjunto de linhas, pelo menos gerais, orientativas, pra te dizer quando existe ou não a operação. Então, basicamente, você pode estabelecer, inclusive, uma rotina pra você colocar na sua estratégia e a partir daí operar somente quando aqueles elementos acontecerem. Beleza. E a partir do momento que você extrai os dados estatísticos da sua estratégia, é quando você vai pra uma conta real. Passo zero, vamos dizer, criação de uma estratégia, tem que ter uma estratégia. O passo um, aplicar essa estratégia em conta demo. Eu recomendo que você faça por pelo menos três meses, tá? Pra que você tenha aí uma noção de qual é a perspectiva estatística da sua estratégia, se funciona ou não. O passo dois, abrir uma conta real pequena. E aqui entra uma coisa muito importante. Tenha você muito dinheiro ou não, não interessa, tá? Eu sempre recomendo começar com uma conta pequena. E de preferência com lotes ali próximos do mínimo, ou talvez o mínimo. Se for uma conta muito pequena, cara, lote mínimo, sempre. Pra que você tenha condições, possa dar, tenha condições de fazer essa continha sobreviver. Então, primeiro passo. Vamos dizer, agora já respondendo uma pergunta, fazendo parênteses, né? As pessoas perguntam, Diógenes, com quanto eu devo começar no mercado? A resposta, a resposta curta é o tanto que você puder perder. E não tiver problema com isso. Se você perder mil dólares, isso vai significar que você vai ficar sem pagar o seu aluguel? A sua água, ou a sua luz da sua casa, a sua energia, vai ser cortada? Pô, então esse dinheiro não pode ser colocado. Essa é a resposta curta. A resposta um pouco mais completa, que eu diria, tá? Cara, com quanto você deve começar no mercado? A sua primeira conta, a sua primeira conta de trading, se você tiver muito dinheiro, ou se você tiver pouco dinheiro, eu recomendo que esteja entre mil e dois mil dólares. Tô dando um valor absoluto aqui, tá? Um valor concreto. Entre mil e dois mil dólares. Ah, mas eu tenho muito dinheiro, eu quero colocar dez mil dólares. Cara, vai por mim. Começa com mil dólares. O processo de crescimento, ele é gradativo. A sua mente não vai dar um pulo de mil pra cem mil, de forma confortável. Você não vai conseguir ficar confortável com isso, com esse risco. Você não consegue fazer isso. Nem eu, nem você, nem ninguém. A nossa mente, ela está acostumada a um crescimento progressivo. Um crescimento gradativo. Então você coloca mil. E aí, qual que é o primeiro passo com esses mil dólares que você coloca na conta? O primeiro passo é você conseguir gerar consistência em cima desses mil dólares. Afinal, não faz o menor sentido você colocar mil dólares, né? Depois está perdendo, vai lá e põe mais dinheiro. Pra quê? Você não conseguiu nem gerar resultado em cima daqueles mil. É importante você respeitar o processo de crescimento gradativo natural da sua mente. Cara, mas eu não tenho mil dólares. Então, cara, quinhentos dólares pode ser? É uma pergunta normal. Quinhentos dólares pode ser? Olha, pode ser. Pode ser. Você tem que estar com o seu mindset muito afinado. Você tem que estar com a sua estratégia muito afinada e ter um know-how, um conhecimento bastante específico do mercado, já bastante apurado, pra você conseguir fazer isso gerar dinheiro. Com quinhentos dólares já fica um pouco mais complicado você fazer uma gestão de risco bastante eficiente, mas está tudo bem. Minha recomendação, entre mil e dois mil dólares pra você começar. E aí, já é um dinheiro que você consegue fazer uma gestão de risco mais ajustada, mais apurada. E a partir daí, consegue ter métricas um pouco mais palpáveis, mais concretas, pra te dizer se a sua forma de operar funciona ou se não funciona. Vamos lá, recapitulando, né? Passo zero, criação de um plano de trading. Passo um, pega uma conta demo e você precisa gerar resultado nessa conta demo antes de ir pra conta real. Passo dois, uma conta real, uma conta real pequena, não pode ser uma conta real muito grande, entre mil e dois mil dólares. Pega esse dinheiro, começa a gerar resultado em cima desse dinheiro, gera estatísticas nessa conta real. Quando você tiver aí uns dois, três meses nessa conta de mil dólares, por exemplo, aí sim você começa a colocar mais dinheiro. Mas então você vai colocar tudo de uma vez, por exemplo, ah, eu tenho dez mil dólares que eu posso colocar na minha conta de trading, por exemplo, né? Então, coloquei mil dólares de cara, consegui gerar resultado durante três meses e aí eu vou já colocar os outros nove mil. Eu vou de mil ou mil e cem, independente do resultado aí, vou de mil dólares pra dez mil, existe uma enorme chance da sua mente dar uma bugada, tá? Existe uma enorme chance disso acontecer. Não é você, é eu, é todo mundo, somos todos nós, é normal que isso aconteça, ok? E isso é importante que você respeite esse processo gradativo da sua mente. Bom, então, uma vez que eu coloquei o primeiro dinheiro, vamos dizer, a primeira conta eu recomendo que tenha entre mil e dois mil dólares e no máximo ir até 10% do capital que você vai colocar. Se você vai colocar, por exemplo, cara, eu vou colocar 500 mil dólares, tá? A sua primeira conta eu recomendo que fosse entre mil e dois mil pra você dar uma testada, pelo menos pra se ambientar ali na conta real, entender como é que funciona o aspecto emocional, aquele friozinho na barriga, e depois você vai crescendo isso gradativamente. A partir do momento que você começa a aumentar lentamente através das suas operações, o tamanho da sua conta, a sua mente tá mais acostumada com isso. Mas quando entra um aporte grande, pesado, e isso muda muito o número, isso tem um aspecto psicológico importante pra você. Você tá operando uma conta de 10 mil. Se você leva essa conta de 10 até 50 mil operando com resultado, isso é uma coisa que obedece ou respeita esse crescimento gradativo. Agora, se você tá operando uma conta de 10 mil e joga 50 mil, isso tem um aspecto psicológico. Mas não é somente o aspecto psicológico. Veja bem, quanto maior a conta, quanto maior a conta, não sei se você sabia disso ou não, quanto maior saldo que você tem, menor a alavancagem que a corretora te oferece. Isso é algo absolutamente natural. Então, antes, com uma conta pequena, você consegue alavancar 100 pra 1, 200 pra 1, dependendo da corretora, dependendo das condições do próprio mercado, ok? Então, você consegue alavancar muito. Você coloca mil dólares e consegue operar como se estivesse operando, como se tivesse uma conta de 100 mil dólares. Só que conforme essa conta vai aumentando, a partir de certos níveis, a corretora começa a cortar a sua alavancagem, porque o seu valor começa a ficar mais alto. É por isso, atenção, te dar uma dica aqui, tá? De vez em quando eu vejo algumas pessoas falando assim, ah, o Warren Buffett faz 20% no ano, poxa, eu consigo fazer 20% no mês? Pois é, a diferença é que o Warren Buffett, o bom velhinho, o Papai Noel aí do mercado financeiro, não tem a alavancagem que você tem. Por quê? Porque ele tem bilhões de dólares. E ele não opera com a alavancagem que você tem. É por isso que ele é tão fenomenal nesse sentido, porque ele consegue capturar a volatilidade, ele consegue fazer isso praticamente sem alavancagem. Ele compra uma ação e ele espera a valorização dessa ação praticamente sem alavancagem. E você pega um movimento minúsculo, alavanca o seu capital em 100 vezes e é claro que você vai estar ganhando mais. Você consegue entender? Conforme mais dinheiro você tem, nós temos aqui dois elementos que são importantes para a gente entender. Primeira alavancagem, conforme mais dinheiro você tem, menor a sua alavancagem. Outra coisa, quanto mais dinheiro você tem, você pode ter mais dificuldades para executar a sua ordem de entrada e saída. O que isso quer dizer na prática? Existe uma coisa chamada liquidez. Dependendo do tamanho, no mercado de Forex isso já se dissolve muito, tá? Então você teria que realmente ser um player muito grande para você ter aí um pouco mais de dificuldade de liquidez. Principalmente os principais pares de moeda. Mas tudo bem. Mas de qualquer forma, é importante a gente ter em mente isso. Que a porta de entrada e saída, ou seja, comprar e vender, entrar e sair no mercado, depende de um elemento chamado liquidez. Que é como se fosse uma porta. E essa porta tem um limite de tamanho, dependendo do horário, dependendo do ativo, dependendo da liquidez do dia, se tem notícia ou não. E essa liquidez pode ser um fator limitante. Você quer comprar, mas simplesmente não tem um vendedor suficiente para você comprar ali naquele momento. E isso é algo importante você considerar na hora de tomar suas decisões. É por isso que eu falei no começo do vídeo que operar mil dólares é uma coisa, e operar um milhão de dólares é outra coisa, mas não somente pelo aspecto emocional, que com certeza é importante. Mas não somente por isso. E eu também te falei do crescimento gradativo da sua mente, que é muito mais fácil você crescer gradativamente do que você dar uma porradora muito grande, botar um grande dinheiro e aí você trava. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. O cara está operando muito bem em uma conta de 5 mil dólares, está operando tranquilo, está gerando um bom resultado. E aí de repente ele fala assim, pô, então que massa, eu tenho dinheiro guardado aqui, eu vou botar agora no mercado. E aí ele pega e coloca 50 mil, 70 mil. E aí quando ele vê aquele valor, quando ele vê o drawdown, o cara trava, ou ele continua operando aqueles lotezinhos que ele operava quando tinha 5 mil, o que não faz diferença nenhuma. Vou te dar um plano aqui, bastante simples e claro de como você fazer isso. Imagine que você tenha 10 mil dólares, ou 10 mil reais, tanto faz, tá? É 10 mil. A primeira conta, eu recomendo que seja entre 1 mil e 2 mil dólares, ou 1 mil e 2 mil. Beleza? Beleza. Depois de 3 meses, gerando um resultado positivo, poxa, coloquei 2 mil, por exemplo. Estou gerando resultado, está indo bem, legal, consegui fazer 10% nesses 3 meses, ou qualquer que seja a porcentagem, está bacana. Ok. Depois de 3 meses, cara, em vez de se botar o resto, os outros 8 mil para completar os 10, coloca mais 2. Então você já vai ter um resultado, dobra ali um pouquinho o valor, ainda não coloca todo o seu dinheiro, vai mais uns 3 meses, deixa a sua mente se acostumar com aquele valor, se adaptar àquela realidade daquele valor, depois coloca mais um pouco, mais os outros 2, tá? Eu recomendo você fazer isso em frações de 20%. Primeiramente, né, o primeiro valor, entre 10% e 20%, e depois a cada período, cada 2, 3 meses que você consegue gerar resultado, você coloca mais um pouco. Porque vai que no meio do caminho, você se perde. O mercado muda um pouco o comportamento e você, cara, não estou conseguindo mais gerar resultado. Você já está com um monte de dinheiro na conta, e agora você está com um problema e, enfim, como é que faz? Então é importante você respeitar isso e entender o fator do tempo. É uma coisa que eu falo para os meus alunos, cara, você não consegue, você não pode fazer um bolo na metade do tempo dobrando a temperatura do fogo. Você vai queimar o bolo. A questão do tempo é extremamente importante, você respeitar isso e entender. Primeiro passo, coloca aí entre 1.000 e 2.000 dólares. E depois, a cada fração de tempo, cada 2, 3 meses, vai colocando mais 20% do seu dinheiro. Está gerando resultado, mais 20% do seu dinheiro, até você chegar no valor total, desde que, ao longo do processo, você tenha se mantido disciplinado e consistente no mercado. Senão, não faz sentido você colocar o resto do dinheiro e, assim, é claro, é uma forma inclusive de você proteger o seu capital. E você pode, é claro, deixar esse dinheiro que você vai colocar no mercado investido em outras coisas de menor risco. É investimento de renda fixa e outras possibilidades que tem por aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma a entender um pouco melhor esse processo. É um processo lento, tá? O que eu ensino para os meus alunos e o que eu faço, o que eu ensino para os meus alunos é um processo lento, gradativo e que você precisa respeitar a velocidade de crescimento gradativo da sua mente. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal da E-Trading. Existem vídeos muito legais, conteúdos, lives a respeito do mercado financeiro para realmente te ajudar a entender o que você precisa fazer para dar o próximo passo no trading. Também nós criamos um curso, eu e os outros mentores da E-Trading, criamos um curso completo do absoluto zero e de graça. O link está aqui na descrição para que você possa entrar e participar gratuitamente. Se você não sabe nada do mercado financeiro, esse vídeo vai te ajudar muito. E deixa o seu like, que é uma forma de nós trocarmos a informação e você contar para o YouTube que você gosta desse tipo de vídeo. E a gente se vê em um próximo vídeo ou uma próxima live. Um forte abraço, seja disciplinado sempre, fica com Deus e até mais.